Aleluia! Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento! Que a provência minha fé é provada Tu me das as chances de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso Me levam pra perto de Ti Aleluia! Minhas provações não são maiores do que o meu Deus É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar E se diante de mim não se abrir o mar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre o mar Aleluia! Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se enriquecerá do Teu poder Rompendo em fé Diga com outro dia Eu vou mover no sobrenatural Ó, eu vou lutar e vencer Ó Senhor, eu vou plantar e colher Eu vou plantar e colher E a cada dia eu vou viver rompendo em fé Aleluia! 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 Cada vez que a minha fé é provada Tu me das a chance de crescer um pouco mais Tu me das a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravessam e levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores do que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Declara ao Senhor, se diante de mim não se abrir o mar Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sob as águas Aleluia, rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Com outra dia vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou cantar e colher A cada dia vou viver rompendo em fé Agora com palma chega Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Com outra dia vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou cantar e colher A cada dia vou viver rompendo em fé Senhor, esse é o Teu tempo Tempo do Senhor levantar uma nova geração Geração que está vencendo os Seus limites E para a glória do Teu nome Rompendo em fé Aleluia, aleluia Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Rompendo em fé Com outra dia vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou cantar e colher A cada dia vou viver rompendo em fé A cada dia vou viver rompendo em fé A cada dia vou viver rompendo em fé Aleluia, aleluia Esse é o tempo É o dia Que você rompendo em fé Aleluia 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 Quando a gente não esquece o que passou E não sente força pra recomeçar E reclama com o próprio coração Nem dá tempo dele se recuperar Bate um desespero com uma agonia De uma coisa que se acaba de perder E perdemos quase sempre as esperanças De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém guardando tua vida Preparando um novo plano pra você Que também se preocupa com teu coração Que faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Mas tem um desespero com a agonia De uma coisa que se acaba de perder E perdemos quase sempre as esperanças De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém guardando tua vida Preparando um novo plano pra você E também se preocupa com teu coração E faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Quero ser eval Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim Teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita-se a mudar o Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim Teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita-se a mudar o Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Senhor Jesus Põe em mim Teu coração Porque tudo que há dentro do meu coração Porque tudo que há dentro do meu coração Meu coração Necessita mais de Ti Meu coração Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Vamos dar as nossas mãos agora Coração Coração regenerado Coração regenerado Coração transformado Coração inspirado Jesus, irmãos, como o fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão Este hoje é a nossa, nós somos todos Aleluia! Assim vem a testar-nos, nunca em ti ligar-nos Por mim, Deus, eterno em um outro lado Amém! Glória a Deus! 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 E para mim E para mim Eu cresci sobre ti E para mim E para mim E para mim Aleluia 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 Com o fruto deste novo coração Com o fruto deste novo coração Eu declaro Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é A nossa amor Abraço seu irmão Bem-vindo agora Somos todos Assim vem ajustados A glória A glória do Senhor A glória do Senhor A glória do Senhor A glória do Senhor E para mim E para mim Mereluia 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 Eu preciso De ti Mereluia 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 Pela manhã te buscarei De madrugada eu me acercarei de ti Minha alma te anela e tem sede De ver tua glória e teu poder Meu socorro vem de ti E na sombra de tuas asas Revocijarei Minha alma está pegada a ti Porque tua testa Me tem sustentado Pois tua testa Me tem sustentado Pela manhã te buscarei De madrugada eu me acercarei de ti Minha alma te anela e tem sede De ver tua glória e teu poder Meu socorro vem de ti E na sombra de tuas asas Revocijarei Minha alma está pegada a ti Porque tua testa Porque tua testa Me tem sustentado Pois tua testa Me tem sustentado Pela manhã te buscarei De madrugada De madrugada eu me acercarei de ti De madrugada eu me acercarei de ti Minha alma te anela e tem sede De ver tua glória e teu poder Meu socorro vem de ti E na sombra de tuas asas Revocijarei Minha alma está pegada a ti Minha alma está pegada a ti Porque tua testa Me tem sustentado Pois tua testa Me tem sustentado Meu socorro vem de ti Meu socorro vem de ti E na sombra de tuas asas Revocijarei Minha alma está pegada a ti Porque tua testa Porque tua testa Me tem sustentado Me tem sustentado Ao rei dos reis Consagro Tudo o que sou De gratos loucores Transborda O meu coração A minha vida Eu entrego Nas tuas mãos Meu Senhor Pra te exaltar Com todo o meu amor Eu te louvarei Conforme a tua justiça E cantarei louvores E cantarei louvores Pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus Como eu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos Pois por tuas mãos Foram criados Terra, céu e mar E todo o céu E nele então Toda terra celebra-te Um cantifú de júbilo Pois tu és o Deus criador Toda terra celebra-te Um cantifú de júbilo Pois tu és o Deus criador Se lembrarei a Ti, ó Deus, no meu viver Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra é Seu herói, todo o céu Que merita Toda a terra celebra a Ti O pão de luz e tudo e luz Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra a Ti O pão de luz e tudo e luz Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador O pão de luz e tudo e luz O pão de luz e tudo e luz O pão de luz e tudo e luz ao rei Jesus e o louvor ao rei Jesus honra a glória a glória a força e o poder ao rei Jesus e louvor ao rei Jesus a honra a glória a glória a glória a glória mas o rei e o poder e o poder a glória Jesus e o louvor e o louvor oh Pentez ou Deus Oh Senhor Pentez ou Deus Pentez ou Deus Pentez ou Deus Amém. 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 Jesus. Oh, exaltado Senhor. Oh, 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 oh. Tira-me do vale... Não há mais resistência em mim Eu não quero ficar mais assim Sempre nesse vale Onde sombras se aproximam de mim E o meu grito ninguém quer ouvir Tira-me do vale Quero ver tua mão Tira-me do vale Quero libertação Chega desse vale Quero agora viver Quero asas de águia para subir Quero os pés com murros das costas em mim Tira-me do vale Eu preciso ser alguém, ser feliz Basta apenas uma chance E aí Eu vencerei o vale E a vida voltará para mim Esse é todo o meu sonho E aí Tira-me do vale Eu quero ver tua mão Tira-me do vale Eu quero libertação Chega desse vale Chega desse vale Quero agora viver Quero asas de águia para subir Eu quero os pés com luz das costas em mim Eu quero ver tua mão Eu quero ver tua mão Eu quero ver tua mão Eu quero libertação Quero asas de águia para subir 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 Quero os pés com luz das costas em mim Chega-me no vale Chega-me no vale Eu quero ver a tua mão Chega-me no vale Eu quero libertação Chega nesse vale Chega nesse vale Quero agora viver Viver, viver, viver Quero asas de águia Eu quero sorrir Eu quero os pés Como os das costas Em mim Uh, 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 uh Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Eu estou sozinho Eu estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Se na vida não tenho direção Que preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Estou sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te entregamos Nosso viver Rei dos reis E Senhor Meu prazer é estar Em verdade Te entregamos Nosso viver Rei dos reis Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso reis Pra te adoramos Rei dos reis Foi que eu Te adoramos Meu prazer Te entregamos 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 Eu sigo vencendo como Ele venceu Eu sigo vestido, vestido, vestido pra mim De dar o seu reino, cantando em vitória Me corresponde com o chamado de Deus Na minha fraqueza me vou na missão Na Tua presença, Senhor Na Tua palavra encontro o poder Pra ser mais do que o Senhor Vem na máscara de Cristo em mim Em meu coração está escrito o Seu nome Seguir os Seus passos é desejo meu Me corresponde ao chamado de Deus Eu tenho a marca de Cristo em mim Eu sigo vencendo como Ele venceu Eu sigo vestido, vestido, vestido pra mim De dar o seu reino, cantando em vitória E correspondendo ao chamado de Deus Senhor, te louvamos Porque a maior marca em nossas vidas Não foi a que o passado fez Mas a que Jesus deixou em nós E você faz parte desta nova geração Que tem a marca de Cristo Aleluia Aleluia Eu tenho a marca de Cristo em mim Em meu coração está escrito o Seu nome Seguir os Seus passos é desejo meu E corresponder ao chamado de Deus Eu tenho a marca de Deus Eu tenho a marca de Deus Eu tenho a marca de Cristo em mim Eu sigo vencendo como Ele venceu Eu sigo vestido, 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 escrito pra mim De dar o seu reino, cantando em vitória E correspondendo ao chamado de Deus De dar o seu reino, cantando em vitória E correspondendo ao chamado de Deus Você tem a marca de Cristo Você tem a marca de Cristo Aleluia O que há contigo, amigo Que você anda abatido Cabeça baixo e sem direção Eu não sei qual foi o motivo Que deixou você caído Mas saiba que Jesus lhe estende a mão Se levante do chão Pega a sua cabeça Siga para o almo que produz salvação Se levante do chão Pega a sua cabeça Pega a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Se a tristeza te pegar pelo caminho Se a estrada estiver cheia de espinho Saiba que não há vitória sem dor E se por causa de algum pecado O teu fardo se tornar pesado Toque pelo fardo do Senhor Se levante do chão Se levante do chão Pega a sua cabeça Siga para o almo que produz salvação Se levante do chão Parece uma cidade Parece uma cidade murada Derrube a muralha pela fé Não limite o poder divino Jesus disse no seu grande ensino Jesus disse no seu grande ensino No meu nome você pode tudo o que quiser Se levante do chão Se levante do chão Pega a sua cabeça Siga para o almo que produz salvação Derrota não é coisa de cristão 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 Há momentos que na vida Pensamos em olhar atrás É preciso pedir ajuda Para poder continuar Eclamamos o nome de Jesus Eclamamos o nome de Jesus Eclamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Há momentos que na vida Há momentos que na vida Eclamamos o nome de Jesus Há momentos que na vida Reclamamos o nome de Jesus Reclamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Reclamamos o nome de Jesus Reclamamos o nome de Jesus Reclamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Existe o nome que tem todo o poder no céu e na terra O nome de Jesus tem toda autoridade Clame por ele Reclamamos o nome, o nome de Jesus Reclamamos o nome, o nome de Jesus Reclamamos o nome, o nome de Jesus Fica amando o nome de Jesus Fica amando o nome, o nome de Jesus Que Ele nos ajuda a carregar a cruz 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 O meu Deus não está morto Nem pendurado no madeiro O meu Deus não é de prata Nem de bronze, nem de ferro O meu Deus está bem vivo Está olhando pra você O meu Deus quer acabar e se sofrer Para ser abençoado Não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa Não se ilude com esta vida O caminho é Jesus Levante agora e tome a tua cruz Jesus é o Rei da Glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o Rei da Glória Ele é o único que pode te dar vitória Para ser abençoado Não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa Não se ilude com esta vida O caminho é Jesus Levante agora e tome a tua cruz Jesus é o Rei da Glória Jesus é o Rei da Glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o Rei da Glória Ele é o Rei da Glória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Não existe outro Deus Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória Jesus é O rei da glória Ele é o único Que pode te dar vitória Jesus é Jesus é O rei da glória Ele é o único Que pode te dar vitória Jesus é O rei da glória Ele é o único Que pode te dar vitória O rei da glória Ele é o único O rei da glória Ele é o único Por meio do sangue Derramado naquela cruz Essa noite nos reunimos Para te engrandecer Senhor amado Para te exaltar Te dar a glória A honra Bem-vindo ao teu nome O rei Nós te aplaudimos E te amoramos Santo Digno O rei da glória O rei da glória Aleluia O rei da glória O rei da glória O rei da glória O rei da glória Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor Que é devido Estamos nós aqui Jesus em tua presença Reunimos Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai O véu que separava Já não separa mais A luz outrora Apagada Agora brilha E cada dia brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor Que é devido O véu que é devido O véu que separava E o véu que separava E o véu que separava E o véu que separava Estamos nós aqui Estamos aqui Senhor Estamos aqui De todas as provas que eu já passei É bem difícil Senhor A gente quer que ouvir Acusações do meu tentador Lembranças do passado e bem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu e saber Que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Deus cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que famas virão E vestidas do meu tentador E vestidas do meu tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Querido Senhor Eu canto pra glória de Deus E vestida do meu tentador 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 Lembranças do passado e bem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças E vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar E continuar a jornada E ver Que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão E vestidas do meu tentador Pelo sangue que desceu na cruz Pelo sangue que desceu na cruz E que desceu na cruz É certo que provas virão Pelo sangue que desceu na cruz E vestidas do meu tentador Mas nenhuma condenação há Pelo sangue que desceu na cruz Para quem está em ti